E agora no nosso Bike Wash a gente vai conversar com um sorocabano muito legal, japonês daqueles, gente boa. O cara é o Luthier Sorocabano Mauro Tanaka. O Mauro Tanaka está aqui para conversar comigo nesse Bike Wash. Gostou do ambiente? Está bacana? Caramba! Só cara, né? Show de bola, show de bola. Rock and roll de primeira. Para brindar esse momento aqui, uma long neck da Burgmann, uma Ipa Hope, uma India Pale Whale, que é uma delícia, rock and roll com cerveja. Se beber, não dirija e saúde. Mauro, parabéns, cara. Está sendo um sucesso. Todo mundo que eu encontro, falo de você. O cara é gente boa, é talentosa. Obrigado, obrigado. Como é que começou a sua história de Luthier? O Luthier é o cara que faz o instrumento. O Tanaka, além de fazer, ele recupera. É bem legal essa história. Como é que foi, Mauro? Obrigado pelo convite. Programa o sucesso aí, né, Tiago? Bom, eu comecei tocando guitarra, e por isso que eu conheço bastante gente da cena musical aqui de Sorocaba. E eu sempre me interessei por colecionar alguns instrumentos e tal. Tenho alguns instrumentos antigos, inclusive trouxe uma aqui para visitar você. Vamos até abrir um pouquinho, porque essa aqui é demais. Isso aqui é uma Fender. É uma Fender Telecaster da década de 50. Você está brincando. É, está aí inteirinha. Tem a idade do Claudião isso aqui. 1950 e quanto? 54. Meu Deus, que sensacional. Depois eu vou pedir para o pessoal fazer uma imagem fechada, mas é realmente demais. Instrumentos como esse te fizeram partir para essa área? Exatamente. Eu não tinha quem eu confiasse para deixar esses instrumentos, para regular, para ajeitar, fazer alguns reparos e tal. E aí eu resolvi estudar isso para mexer nos meus próprios instrumentos, né? Entendi. Então eu não tinha intenção de mexer no instrumento das outras pessoas. E aí eu me dediquei bastante a isso, estudar, comprar livros, importei material didático e tal, para estudar isso aí, para mexer nos meus instrumentos. E aí como eu conhecia bastante gente, os caras foram falando, ô, você não pode dar um ajuste no meu instrumento? Aí até que... Atenou, a umidade. É, e aqui quebrou uma pecinha ali, será que você não tem aí e tal? E eu fui fazendo meio que hobby, né? Ia fazendo na minha própria casa. Até que um dia lotou a sala de jantar da minha casa, minha mulher ficou meio brava comigo. E aí te espantou? Falou, viu, ou as suas guitarras, a guitarra dos seus amigos, ou eu, né? Eu falei, não, eu amo a minha esposa. Para quem não sabe, a lutearia, a arte de se fazer instrumento é algo secular, né? Algo medieval, vamos dizer assim. Mauro, você é um cara que começou novo para isso, né? Existem luteias já com uma idade bem mais avançada que a sua, né? Quarentão, você é um menino para eles. Sou um menino, sou para os caras que fazem os instrumentos de concerto, violoncelo, violino e tal. Realmente, é um negócio que passava de pai para filho, é um negócio realmente antigo e de família, né? Com o lance dos instrumentos elétricos, eletrificados, isso daí ficou mais modernizado e não é um lance tão, assim... Inacessível. Místico, como era entendido, né? Já é, mas... E como é que é a sua rotina? Você trabalha num ateliê, numa lutearia? É, eu tenho a minha oficina, ela está dentro de uma escola de música, estúdio de produção musical e tal, né? Aliás, o pessoal do Felipe Colense, mandam muito. Um abraço, Felipão. É uma parceria já de três, quatro anos, né? Que a gente está lá, então minha oficina está lá dentro, eu tenho todas as minhas ferramentas, está tudo lá dentro e eu atendo ali, né? Mas você atende por hora marcada, por desafio, por projeto, um pouco de tudo? É, um pouco de tudo. Eu prefiro a hora marcada porque aí evita atropelo de eu estar atendendo você e chega um outro músico, chega um outro músico. Acontece isso, né? Porque as pessoas vão lá e tal, mas isso é bacana, porque muitas vezes, por exemplo, está o Hugo Rafael, né? Inclusive esteve aqui no seu programa. Isso, parceiraço. Está o Hugo Rafael lá falando do violão dele e entra um outro músico, aí os caras disputam um projeto ali dentro da oficina. Você vê nascer a coisa toda, que legal. É, então, é muito legal isso que acaba virando o ponto de encontro dos caras ali, né? Que verdade. Já vi alguns projetos assim nascerem ali e tal. Um cara que dá aula de bateria no Colense, está lá conversando comigo. Aí vem um cara trazer um instrumento e fala, pô, você está aqui, vamos fazer um som ali e tal. E eu vejo alguns projetos nascerem. Então, serve como ponto de encontro também. Muito legal. Mauro Tanaka conversando aqui com a gente. Mauro, eu queria uma pergunta básica. Você passa os seus segredos para frente ou não, em termos de luthier? Como é que funciona isso? Olha, eu tentei já, Tiago. Eu tenho um problema de tempo, né? Porque se eu parar para ensinar uma pessoa, é um tempo que eu perco e não posso atender a novos clientes, né? Mas eu já tentei pôr os aprendizes e eu tenho um problema que eu sou um cara meio exigente. Entendi. Então, eu tenho lá um procedimento de uma fase inicial do aprendiz, que é parecido com o do Karate Kid, né? As pessoas até brincam ali. Que a fase inicial é o cara precisa ter... Pegar a mosca com o palito. Não, você ter disponibilidade de... Pintar o muro. Pintar o muro, limpar a oficina, ter a paciência de ficar lixando um braço por duas, três semanas, sabe? São coisas que vão acontecer um dia, né? Isso. Então, o cara precisa ser treinado em ter paciência em lidar com aquilo lá, numa rotina, para ele poder lidar com o instrumento das outras pessoas. Então, até hoje eu não consegui encontrar ninguém. Nenhum. Não, os caras não passaram do primeiro estágio ali de... Para eu confiar numa outra pessoa, para pegar nos instrumentos que levam o meu nome, né? Claro. A oficina tem o meu nome. O cara é o Tanaka Guitar Tech. O cara está deixando ali uma ferramenta de expressão, né? A guitarra, o contrabaixo, o violão. Seja sentimental ou de profissão, que o cara toca isso à noite. Isso, o cara põe para fora ali o sentimento dele através daquilo lá, está deixando na minha mão, né? E aí eu vou ter um ajudante que... Então, o ajudante precisa responder de acordo com o que é o meu nome. Figuraça. Mauro Tanaka, Luthier, Tanaka Guitar Tech. Nem vou te perguntar se você gosta de rock, né? Eu gosto pra caramba de rock. É, eu sei de tatuagem, mas... Assim que tem que ser. Então, a gente vai de som, palco Hangar 51, banda Silver Rock. Solta aí, xuxa! E aí, xuxa! E aí, xuxa! Marry dan, oh, no matter what you say We'll be a family Why you gotta be so rude Oh, yeah, oh, yeah Rude Why you gotta be so rude Sonzera pra vocês, banda Silver Rock Estamos de volta aqui, Bike Wash do Hangar 51 Conversando com essa fera, Mauro Tanaka Luthier de primeira Cara fantástico Maurão, a gente já falou sobre o seu início, sobre o seu cotidiano E agora eu queria que você falasse sobre algumas curiosidades Por exemplo, nós estamos na fase, na geração do imediatismo Você estava até falando da falta de paciência dos seus aprendizes E a gente tem, por exemplo, iWash, iPod, iTech Vai ter a iGuitar Como é que funciona isso? A tecnologia está acompanhando também ou até certo ponto? Já existe, né? Tem um equipamento que chama Jam alguma coisa Que é um braço de guitarra com seis trastes E ele se conecta com o iPad E tem cordas aqui Você toca e ele produz o som de violão, guitarra e tal Então já tem, claro Não é a mesma coisa de você tocar uma guitarra e tal Quanto tempo perdido Quanto investimento mal feito, senhoras e senhores Mas então, ele tem até um aplicativo legal Que ele dá aula, né? Pra você Então ele fala Pô, faz um acorde tal Você monta um acorde, toca Ele te fala Acertou Acertou Seu dedo está posicionado aqui Como educação é legal Mas acho que ainda pra rolar ao vivo Vai levar o tempo E tem a questão da vibração, da madeira e tal Que isso acho que ainda vai levar o tempo Vai demorar mais alguns séculos pra chegar Mas a tecnologia está aí Vai chegar, né? Vai chegar Tem um outro negócio muito legal Que ele trouxe pra gente Que é um trabalho artístico feito no corpo da guitarra Explica pra gente como é que foi feito esse processo aí, Tanaka É, eu fiz uma parceria com um artista, né? O Rafael Furlan O cara é um artista do aerógrafo Ele faz customizações de moto, capacete também E aí, o ano passado eu tinha alguns corpos de guitarra e tal E a gente resolveu fazer uma série de referência a filmes Essa aqui é o Kill Bill, por exemplo É do Kill Bill, é isso aí Com a gente em Tarantino É, com a Daryl Hannah aqui Muito legal, legal mesmo Esse aí é o corpo de qual? É o corpo de uma Stratocaster O Stratocaster Esse aqui também é um Stratocaster, então, né? É, todos eles são Stratocaster Esse aqui é o clássico, né? Pô, Tony Montana Tony Montana O cara que fez sucesso Pelo menos ele dizia, né? Que fazia sucesso no Caribe Chegou lá nos Estados Unidos Ele deslevou os entorpecentes Uma vida difícil pra ele, viu? Tem mais aqui, tem coisa bacana aqui Esse aqui é o poderoso chefão Dá um close bacana aqui Wellington, por favor Muito legal, né? Esse aqui Marlombrando Marlombrando no auge da coisa toda Mostra pro pessoal mais uma vez aí na geral Legal E a gente tem também um outro TV é assim, né? A gente vai fazendo as coisas Vão acontecendo Esse aqui é a nossa musa Marilyn Monroe Um ícone do cinema E parece que esse corpo aqui Tem uma história especial É isso? Esse daqui eu vou doar, né? Vou montar e vou doar pra Pra aquela ONG, né? Pra um lance da Girls Camp Rock Que é um lance voltado pras garotas Legal, legal Garotas do rock Legal Muito bacana Tá vendo? Rock e guitarra também Com as artes plásticas A Cristina Delanhezi Um beijo, Cris Lá do Max, o Museu de Arte Contemporânea Vai gostar Legal, legal Dá pra fazer uma parceria Parabéns ao Furlan aí E a todos os envolvidos A gente percebe que Quando se envolve a música Mais do que o hobby Se envolve a paixão Por estar fazendo aquilo A paixão Por estar naquele momento Você chegou em algum momento A duvidar de que você seria músico? Eu acho que a dúvida é diária, né? Até hoje Gostei dessa resposta É, uma pergunta diária A luta é difícil, né? É um negócio complicado Porque economicamente Não é muito viável, né? Pra você ter um conforto Pra sua vida ali Você depende de uma série de coisas É verdade E a arte ainda é um negócio Que é difícil Exatamente Pra poucos é muito fácil Pra muitos é bem difícil Exatamente E aí a gente não pode medir muito a qualidade Porque a qualidade é subjetiva, né? É isso aí Nem mais qualidade Aquele que faz sucesso Ou nem todo mundo que faz sucesso Tem qualidade Aí já viu Essa reflexão Ela é muito bacana Pro futuro da lutearia O que você está esperando? A gente fala muito em crise na indústria Crise no comércio No serviço Como é que vocês estão passando A oficina Passou por um momento interessante Com o lance da crise econômica Cresceu muito o volume dos serviços E eu acho que ao invés de adquirir novos equipamentos As pessoas estão fazendo a manutenção Reformando e cuidando do que elas já têm Então os serviços têm aumentado de volume Então tá pra mim Por enquanto tá bom Que fantástico Que legal Se enxergar uma luz no fim do túnel Mesmo em tempos de crise ali, né? Na lutearia Tava bacana Que bacana Quem quiser saber mais sobre o trabalho dessa fera Tanaka Guitar Tech O endereço Como é que faz pra entrar em contato com você? TanakaGuitarTech.com.br Aí tem lá o e-mail O telefone Tá tudo lá no site Ou no Facebook Tanaka Guitar Tech Tanaka Guitar Tech vai me encontrar Eu tô perto do SIC Dentro da Music House, né? Fica na rua João Mercado, número 300 Music House Felipe Colense Toda rapaziada Os caras tão voando, hein? Ótimo, ótimo Que legal Tanaka Obrigadão pelo convite mais uma vez Vamos que vamos Muito rock em vão Eu, 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 eu E as ruas ficam trabalhando para ver as cidades tão longas A rainha rola sobre a ilha, traz a escuridão de cima Mas se você fechar seus olhos, faz-se quase sentir que amor não muda Mas se você fechar seus olhos, faz-se quase sentir que amor não muda Como eu vou ser amado, amado com isso? Como eu vou ser amado, amado com isso? Mas se você fechar seus olhos, faz-se quase sentir que amor não muda Mas se você fechar seus olhos, faz-se quase sentir que você foi aqui antes Como eu vou ser amado, amado com isso? Como eu vou ser amado, amado com isso? E as ruas, e-o, 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 e-